Mais um vídeo no canal Tablet Games, um jogo aqui, Chaves Burger Words, joguinho interessante, usando o personagem do Chaves, mais um clone do Mario, é outro clone do Mario, só isso, só que está usando o personagem Chaves. Tirar a musiquinha chata do jogo, é aqui, só deixar o MFX, que é a música FX do jogo, deixa só o SFX, que aí é o som ambiente do jogo, os efeitos especiais e tal, esse deixa no máximo, agora o outro, zera, você fica sem a música. Então, play aqui, eu já fui na primeira, mas vou de novo, só para vocês verem. Bem legalzinho o jogo. Eu já estou grande, se não me engano. Fiquei pequeno e morro em seguida? Esquisito isso. Fiquei pequeno e morri lá em seguida? Fiquei. Fiquei. Agora eu peguei, a gente ia pegar outra coisa, que tem um... Deixa eu entender o negócio aqui. Não é para morrer. Se eu estou grande, igual no Mario, eu fiz errado aí. Ele fugiu, agora foi intencional, eu queria ver. Eu matei o primeiro e fui ver o que acontecia. O certo é, ele só fica pequeno. Agora eu só fiquei pequeno, agora eu fui sem querer. Então aqui... Nossa, quase caí sem querer. Aqui, se não me engano, eu entro. Aí, acho que para entrar devia ser um barril, né? Deixa eu até chegar na minha imagem para o outro lado aqui. Aqui tem as informações. Tempo, tem tempo, tomar cuidado com o tempo. Os hambúrgueres temção de moeda. Mas no desenho do Chaves tem moeda. Aqui, a imortalidade. Aqui, a imortalidade que nem no Mario. Só não tem a mesma musiquinha. Agora acho que a gente não entra. Eu já joguei. Agora a gente não entra mais no... No cano. Sei lá, naquela árvore, né? Acho que é um tronco aqui. É bom ficar de olho no tempo. Quero saber o que vai acontecer quando eu ficar com 96 moedas, que na verdade são hambúrgueres. Se não me engano, a gente vai lançar. Olha aí, sem querer, hein? Mateus, dois seguidos sem querer. Errei o primeiro pulo. Deixa eu ver se tem algum esquema aqui. Não deu. Bora. Foi. Aí. Deixa eu ver aqui. Vamos pulo. Vamos ver se eu consigo entrar pelo cano aqui. Ou pelo tronco. Sei lá o que é isso. Agora. Vamos ver aqui. Aí. Agora foi. Eu já passei de 100 e não aconteceu nada. No caso aqui, nesse jogo. As vidas são infinitas. Ei. As vidas nesse jogo aqui, no caso, é infinita. Eu vou por cima aqui. O que é que tem aqui por cima? Não tem nada. Opa. Nossa, pulei zinho na hora. Ei, droga. Vamos ver aqui, a dica é ir lá do show mesmo, não tenta pular do altão que não vai dar certo e vai funcionar muito bem, esqueci de ver lá quantas fases tem, nossa, achei que dava, vai 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 não só porque que eu junto essas moedas, na verdade são hamburgues nossa, não morri, ai caramba, apertei o botão errado, agora apareceu um inimigo novo ali tá bom, chega, vou passar logo da fase fica esperto que esse negócio vai longe e volta nossa, pertei para baixo e ele foi para trás mais ai 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 a chover que a tem vários mundos em a na neve continua neve primeiro mundo aqui na neve só neve aí no segundo aqui é nele vai ter um mato aqui e aí terceiro mundo A gente já tá na floresta No quarto mundo Uma parte mais montanhosa Que é o último mundo Bastante fase Jogo legal Pra passar o tempo Bem divertido Recomendo aí pra vocês Esse Clone aí do Mario Ficou bem legal o joguinho Usando um personagem carismático Pelo menos aqui no Brasil O Chaves E vale a pena Pra distrair e tal Jogar brilhazinho Se tem aquele problema No controle Se touch Eles viram até que eu morri Que eu fui apertar pra baixo E ele andou pra trás Aí eu caí No mar Sei lá Lago Sei lá o que que é Lago Morri Fora isso aí Que aí em qualquer jogo Tem esse problema aí Fora isso O jogo tá muito legal Muito bom mesmo Gostei Pra passar o tempo é legal Bem legal mesmo É isso aí Vou encerrando Mais um vídeo Aqui no canal Tablet Games E até o nosso próximo encontro Fui Tchau 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 Tchau